Geralmente, em orquestras, o músico estará lendo uma partitura e nesta poderá haver alguns momentos em que o instrumento desse músico deverá estar em silêncio por determinado tempo, ou porque outro instrumento estará executando a música ou a própria pausa da música é exigida. Solar na pausa, na linguagem dos músicos, significa que neste momento em que o músico deveria silenciar o seu instrumento, ele erra e começa a tocar o seu instrumento musical causando assim espanto para os outros músicos, gerando situações cômicas e o ódio e revolta no coração do maestro.